Essa é a Nina de Zandi e o Alexandre Borges O novinha de Mourinho, hoje você gosta e se envolve Pique do Eletrofunk, RD fez pra você Pique do Eletrofunk, RD fez pra você Bota a mão no joelhinho, vai, começa a mexer Bota a mão no joelhinho, vai, começa a mexer Vai descendo até o chão, rebolando o bordão A Nina de Zandi aperta o peito, perde a linha O Alexandre Borges aperta o peito, perde a linha Vai descendo, vai novinha, rebola tua pepequinha Vai descendo, vai novinha, rebola tua pepequinha Faz alegria dos cria, vai se soltar, vai gatinha Vai descendo a pepequinha, vai subir na pepequinha Vai descer na pepequinha, vai subir na pepequinha Faz alegria dos cria, faz alegria dos cria O Alexandre Borges vai te explicar O novinha de Mourinhos, você vai se amarrar A Nina de Mourinhos, a Nina de Mourinhos, você vai se amarrar Quando ele aperta o play, novinha, tu perde a linha Quando ela aperta o play, você perde a linha Vai descendo, vai novinha, vai se soltar, vai novinha Vira, vira a budinha pros cria Vira, vira a budinha pros cria Vai descendo, vai novinha Cê solta, vai novinha